Boa tarde a todos. Neste momento, o papai passa por momentos mais difíceis na sua recuperação. Está entrando em hemodiálise, no qual tentou ontem e infelizmente o seu organismo não teve condições de resistir. Eu venho aqui em público, com humildade, pedir a você que me ajude com suas orações, que me ajude com sua fé, pedindo a Deus que possa realmente ajudar todos aqueles que precisam das orações. Eu tenho certeza que quanto mais pedimos e se você nos ajudar, com certeza o Zé Gentil, meu pai, irá sair dessa. Queria com humildade, com amor e com respeito, pedir a cada um de vocês. Neste momento, quem fala aqui não é o prefeito, quem fala aqui é o filho Fábio Gentil. Me ajuda, me ajudem, com humildade eu peço. Vamos todo nesse momento, agora, fazer um grupo de orações, orar, para que ele possa realmente se recuperar, para que ele possa voltar para cá. Eu sempre digo, eu repito, meu pai me ensinou tudo. Ele só me ensinou eu viver sem ele. E eu peço para que ele volte, pelo menos que me ensine isso. Muito obrigado a todos.